Vai pra onde, toda bonitinha assim? Pra escola. Vai pra onde? Pra escola. Ah, escola. Isso, eu vou pra escola. Uhul! Jesus! Bota meu capuz, mamãe. Isso. Por que tu gosta de chupar pepeta com capuz? Porque com capuz eu fico com cara de brabo e perigoso. Não fico parecendo o bebê chupando pepeta. Nossa, você fica bem bravo mesmo. Nossa, que medo. O que é isso aqui, Jubilena? É o seu presente de aniversário. Ô, gente, é sério isso? É pra você tentar bater nesse coisinha que aparece aí no buraco, ó. Tenta aí bater. Vai pra caixa bozó, filho de preá. Vou ficar batendo em nada. Eu queria um celular de três câmeras. Ô, eu acho que eu exagerei no Danoninho. Eu tô acabado. Minha cabeça tá girando como se fosse uma bola de basquete na mão de Michael Jordan. Eu lhe falei pra não beber muito o Danone que tem lactobacilo vivo. Você não me escuta, agora tá aí cheio de dor. Ô, que lactobacilo malvado. Beber aquilo tudo foi um lactobacilo. Severino, tu tá segurando a calçada mó de quê? Eu tô me segurando aqui que eu tô com vontade de fazer cocô. Então corre. Não, se eu abrir as pernas demais aqui, o negócio escorre pela perna. Vai lá, misericórdia. Eu tô lhe dizendo, o marrom já tá beijando a cueca. Eu vou fazer aqui mesmo. Jack Chan, ó o galo que devora gato. Como é a conversa? Esse galo aqui devora gato. Esse bicho seco, velho amalero? Sim, e ele vai lhe pegar. É o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Rapaz, sai de palavra. Você sabe que eu não gosto dessas brincadeiras, seu menino. Ele vai lhe pegar. Ó ele aí atrás de tu. Não vai, filho do apolentinho do arrocha. Quer me matar ou quer me morrer? Esse teu cheiro de defunto. Carinha de quem fede a subaca. Ai, que vontade de te lavar e te dar um ban lá em casa. Vou lambendo e te limpando essa cara mal lavada. Tô aqui bem de boaques. Só esperando as moriçocas aparecerem. Que hoje eu que vou chupar o sangue delas. Oxe, o colar que esse cachorro tá usando parece o meu que sumiu. E é ele mesmo que eu conheço. Ó lá, tem aquele arranhãozinho ali do lado. Aquela manchinha ali azul banana. E esse fogado usando na cara de pau. Ah, nojento, empisteado de pulga. Sabe que não é dele. Mesmo assim tem a cara de pau de usar. Vou comprar um óleo de peroba pra lustrar essa cara de madeira. Cara de pau, Brasil. Já não basta vir aqui em casa, filar a ranga e tomar minhas tuba ainda. Agora ainda aparece usando minhas coisas. Ah, mas pera aí que eu vou lhe mostrar que o creme não compensa. Principalmente se o creme não for jequiti. Rodalho um ataque de saci pereroca por cima da anca dele pra ele ficar esperto. Pesco... Ai, o que foi? Tu achou aonde esse colar, Pepito? Eu achei lá em casa. Ah, pois devolva que isso aí é meu. O Tucum fudiu a casa, que essa aqui é minha. Ah, não foi nada, não foi nada.